A campanha Maio Amarelo busca reforçar a importância de ações para reduzir acidentes de trânsito. E segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito no Brasil. Pegar trânsito é algo inevitável para quem mora numa cidade como Picos, onde há o maior entroncamento rodoviário do Nordeste. O cuidado deve vir de todos os lados, tanto do pedestre, que precisa atravessar as vias, quanto dos condutores e ciclistas com o uso do capacete, cinto de segurança e respeito às normas de trânsito. Neste mês acontece o Maio Amarelo, que tem relação com as placas de sinalização de trânsito, justamente para conscientizar a população acerca da prevenção dos acidentes. No Brasil, em 2023, acontece a décima edição, cujo tema do movimento é, no trânsito, escolha a vida. As ações do Maio Amarelo visam tanto a fiscalização, como a educação, através de palestras educativas nas escolas, através de comandos educativos na hora das abordagens, ensinando sobre direção defensiva, sobre utilização do cinto de segurança, do capacete, não combinar álcool e direção. Então, todas essas medidas acabam que repercutem também em uma diminuição dos acidentes de trânsito. Os acidentes e mortes no trânsito ainda são uma realidade no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes. De janeiro a dezembro de 2022, o SAMU atendeu 484 ocorrências de acidentes de motos em picos, com 174 traumas. Diariamente, o Hospital Regional Justino Luz recebe pacientes politraumatizados, vítimas de acidentes relacionados ao trânsito, o que sobrecarrega os atendimentos no centro de saúde, principalmente aos finais de semana. A gente percebe realmente que é preciso uma atenção maior na prevenção do acontecimento desse acidente, seja ele motociclístico ou automobilístico, porque há demanda de pacientes graves, que a gente chama de politraumatizados, ou seja, um paciente que não tem trauma só no crânio. Ele pode ter trauma na fratura óssea de braços e pernas, lesões pulmonares, lesões abdominais. E isso acarreta um impacto hospitalar muito grande, porque são pacientes que podem ficar internados muito tempo, além de que também aumenta a mortalidade. Com a alta de ocorrências hospitalares devido aos acidentes, outro setor fica sobrecarregado, o EMOP. E pessoas que precisam de bolsas de sangue para os diversos procedimentos eletivos, são prejudicadas. Quanto mais intercorrências, mais transfusões. A gente já trabalha com o público diário, que são as pessoas do CTR, do Instituto do RIM, são as nossas demandas diárias, que nós já sabemos que temos que atender diariamente. Então, essas intercorrências que acontecem durante os dias, durante o mês, a gente tem que estar, como a gente chama, um quantitativo reserva, para que a gente possa estar atendendo a essa demanda de urgência que chega. Para evitar tantos transtornos, vidas perdidas e sequelas no corpo, a empatia começa com respeito ao trânsito. Estando no trânsito, a responsabilidade deve ser o primeiro ponto para poder garantir uma fluidez e segurança. O mais importante do que é chegar rápido, é chegar. Pedir também a essas pessoas, na questão do trânsito, que tenham mais consciência em relação ao trânsito, porque, quando ocorre uma intercorrência dessas, existe a questão das vítimas, existe a questão da intercorrência nos hospitais, os hospitais estarem realmente adequados para receber esse público de urgência. Nós, do Hemocentro, precisamos estar preparados. Então, a educação em trânsito é super importante. Por quê? Porque o condutor desse veículo tem que entender que várias atitudes devem ser tomadas. Principalmente, usar a velocidade adequada nesse transporte, o uso de capacete, não ingerir bebida alcoólica junto com a veiculação da moto, porque isso é muito frequente. A maioria desses pacientes que chegam aqui, eles chegam realmente alcoolizados.